Bom dia, meu nome é Ana Rafaela Leal e juntamente com a Elisa Pacheco, Manuela Figueiredo, Michele Huberto e Vanessa Freitas, estaremos apresentando o nosso projeto que tem como tema Recrutamento e Seleção, um estudo sobre o perfil requerido pelas empresas para o recrutamento e seleção do auxiliar administrativo no mercado de trabalho aqui de Teixeira de Freitas, Bahia, no ano de 2022. Então fica o nosso trabalho. É possível perceber que o mercado de trabalho é bastante amplo quando adequado às empresas que recrutam e, por conta disso, acredita-se que existam vagas para diferentes perfis profissionais. Atualmente, nota-se que há um grande número de empresas sendo abertas e crescendo em nossa região, podendo assim gerar oportunidades para quem sonha com uma vaga de emprego. Dessa forma, ser incluído no mercado de trabalho é bastante complexo devido às exigências das empresas. Afinal, a busca por um profissional adequado se tornou um grande desafio para os recrutadores, além de perceber que algumas pessoas não conseguem preencher as exigências do mercado de trabalho. Portanto, compreender-se que os processos de recrutamento e seleção vêm crescendo e ganhando mais espaço nas empresas, buscando selecionar um candidato que supra as necessidades daqueles que possuem o método de escolha entre os participantes. E, conforme o site Extra, mais de 2.500 empresas foram analisadas por um setor de recrutamento e seleção, no qual apontou um crescimento de 25% no número de oportunidades de emprego ao longo do ano de 2021. Quando agora a respeito do objetivo da pesquisa, a partir de discussões realizadas entre as integrantes desse projeto, nós identificamos as dificuldades que jovens recém-formados no curso técnico de administração, ou até mesmo aqueles que estão desempregados, enfrentam para conseguir oportunidades de emprego, mesmo sem experiência. E, nesse sentido, nós buscamos pesquisar sobre gestão de pessoas, mais especificamente sobre recrutamento e seleção no mercado de trabalho de Teixeira de Freitas, focando nas três empresas que oferecem serviços no ano de 2022. Então, a partir dessa pesquisa, nós esperamos despertar os empresários e a sociedade quanto à contratação de pessoas sem experiências, sendo necessário oportunidades, né, para que obtenham prática dentro do mercado de trabalho. Como problemática da pesquisa, levamos em consideração a seguinte pergunta. Qual o perfil requerido pelas empresas para o recrutamento e seleção no OCI administrativo no mercado de trabalho aqui de Teixeira de Freitas? Dessa forma, temos como hipótese que o perfil requerido é de profissionais de capacidade de ação e intervenção na sua área de atuação, que desejam construir uma carreira de sucesso desenvolvendo algumas competências e habilidades, tais como pensamento analítico, resiliência, confiança, boa comunicação, habilidade de planejamento e organização, o gerenciamento de tempo, criatividade, atendimento ao cliente, trabalho em equipe, habilidades digitais e interpessoais, além de atitude empreendedora, consciente de suas responsabilidades éticas e sociais, que se comprometam com a aplicação de tecnologias politicamente corretas, prezando a qualidade de vida e promovendo também o bem-estar da comunidade. Por objetivo geral, nós buscamos identificar as competências necessárias para o recrutamento e seleção do auxiliar administrativo no mercado de trabalho de Teixeira de Freitas e, por objetivos específicos, expor conceitos de gestão de pessoas, apresentar um panorama geral com as empresas de recrutamento e seleção aqui no nosso município e criar e desenvolver um quadro com as competências requeridas e o perfil dos auxiliares administrativos que têm sido contratados a partir das informações obtidas nas vagas que são divulgadas. Bom, em relação aos procedimentos metodológicos, de acordo com os objetivos expostos anteriormente, foi realizada uma pesquisa descritiva que teve como propósito apresentar um panorama geral sobre as empresas de recrutamento e seleção localizadas aqui em Teixeira de Freitas e que estavam em atividade no ano de 2022. E com a intenção de expor dados sobre o mercado e as empresas, nós buscamos, através desse estudo, um meio de orientar os jovens das problemáticas exigidas pelo mercado. E, segundo as fontes da coleta de dados, para atingir o objetivo proposto, realizamos, além de pesquisas bibliográficas em sites e em artigos científicos, fizemos a pesquisa de campo, onde buscamos informações diretamente nas corporações escolhidas para esse estudo. Os instrumentos de coleta de dados foram aplicados como questionários com os gestores das empresas de recrutamento e seleção. Foi a principal ferramenta de estudo. E a tabulação dos dados foi realizada a partir dos resultados da aplicação dos questionários e apresentação em gráficos para a melhor compreensão das informações obtidas pela pesquisa. E o universo dela correspondeu a três empresas para o recrutamento e seleção do auxiliar administrativo no mercado de trabalho aqui em Teixeira de Freitas ativos no ano de 2022. Por amostra, foram selecionadas as três empresas que corresponderam a 100% do universo. E por estruturação, o projeto foi estruturado da seguinte forma. A introdução, com o delineamento do tema, incluindo os procedimentos metodológicos da pesquisa, o referencial teórico, com as discussões sobre o tema, gestão de pessoas, a análise de dados, com a tabulação dos resultados da pesquisa de campo que nós fizemos, incluindo o desenvolvimento de questionários para adquirir as respostas das empresas, as considerações finais e as referências. A gestante pessoa é a área responsável por administrar o capital humano das empresas, utilizando técnicas e recursos humanos para conciliar os objetivos dos colaboradores com as metas da organização. Logo, está ligada a maneira de cuidar dos funcionários e garantir o desenvolvimento profissional e pessoal de cada um, além das várias técnicas que devem ser aplicadas para um bom funcionamento da empresa. Dessa forma, para criar processos, com a maior estratégia, é necessário estabelecer os cinco pilares da gestão de pessoas, sendo eles motivação, comunicação assertiva, conhecimento e competência, treinamento e desenvolvimento e o trabalho em equipe. Portanto, uma gestão de pessoas eficiente irá contribuir no clima organizacional e na produtividade da organização, sendo extremamente importante no comprometimento e na satisfação dos envolvidos, além de garantir que os funcionários se sentirão valorizados e haverá uma maior motivação e engajamento entre a equipe, proporcionando melhores resultados para a empresa. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre recrutamento e seleção. Recrutamento e seleção estão presentes diariamente em todas as atividades da empresa. A contratação e seleção dos candidatos para cada perfil da empresa permite um andamento positivo e resultados esperados para cada setor e que ajudarão a empresa a crescer, vez que os indivíduos estão requisitados e hábitos para cada atividade. O recrutamento é a atividade dos recursos humanos que fica responsável por atrair candidatos com perfis ideais para a vaga. Já a seleção é a etapa em que os candidatos mais adequados são escolhidos para seguir no processo seletivo e, quem sabe, preencher a posição. Bom, entre as principais fontes de recrutamento a gente pode destacar a requisição de pessoal, o processo de seleção interna que acontece dentro da própria empresa ou até mesmo banca de currículos, arquivos de currículos, contato com universidades, escolas ou até mesmo sindicados são opções que a nossa cidade geralmente acaba escolhendo. Além disso, o processo de indicação de um funcionário ou até mesmo em algum outro evento de recrutamento. Além disso, pessoal, dentro das atividades de recrutamento nós podemos destacar o alinhamento do perfil da vaga com o gestor da área, além da decisão pelo tipo de recrutamento que será realizado, qual canal, qual lugar de divulgação dessa vaga para o mercado de trabalho de acordo com a vaga a que se quer, a recepção dos currículos, a análise dos currículos e quem vai fazer a avaliação, como será o processo de avaliação do processo de recrutamento. E, dessa forma, existem dois tipos de recrutamento, como eu já citei no início, o interno, que ocorre dentro da própria instituição, dentro da própria empresa para esse preenchimento das vagas e também o externo, esse processo de recrutamento externo, onde há a procura de candidatos fora do quadro de colaboradores da empresa. E o legal dessa opção de recrutamento, desse processo de recrutamento externo, é que você pode encontrar uma mente brilhante, uma pessoa brilhante, encontrar um talento novo e assim sucessivamente. Abordando agora sobre as técnicas de seleção, a seleção é realizada com base em uma análise e descrição do cargo a ser preenchido, no qual o processo seletivo pode fugir do modelo tradicional, que trata apenas do perfil comportamental do candidato, analisando assim os conhecimentos e habilidades. Dessa forma, nós podemos compreender que as técnicas de seleção de pessoal são procedimentos destinados à análise de qualificações e características técnico-profissionais dos candidatos ao emprego no processo de recrutamento. Em relação às competências que são requeridas aos profissionais, nos tempos de hoje, atualmente, nós podemos perceber que, com as diversas transformações no mundo contemporâneo, o conhecimento que é adquirido nas escolas e universidades não garantem emprego para as pessoas. Isso porque as empresas têm buscado pessoas mais qualificadas com competências compatíveis para atender os objetivos estratégicos e que possibilitam ao profissional ocupar o cargo que a empresa está oferecendo e ingressar no mercado de trabalho. E nesse sentido, nessa linha de raciocínio, competências requeridas os profissionais estão em saber se comunicar, compreender, saber socializar, compartilhar conhecimento, saber se comprometer com o trabalho, ter uma alta responsabilidade, ter coragem em assumir os riscos e além das consequências de suas condutas. Além disso, saber se desenvolver, crescer dentro da empresa, ter uma visão mais aberta, uma visão estratégica, e além disso conhecer o plano estratégico da empresa e fazer de tudo para cumprir o papel requisitado dentro dessa empresa, dentro dessa organização. Bom, falando agora sobre resultados, a nossa pesquisa de campo, ela foi feita de forma remota, no qual selecionamos três empresas de recrutamento e seleção da cidade de Teixeira de Freitas e que estavam atuando no ano de 2022 e enviamos um questionário composto por nove questões objetivas e pedimos que elas respondessem. Enquanto vocês acompanham os gráficos na tela, vou estar olhando aqui as perguntas. Nós iniciamos o questionário perguntando se essas empresas aceitavam participar desse questionário e todos responderam que sim. Então vamos lá às perguntas que nós desenvolvemos. Atualmente nas organizações brasileiras são utilizados dois tipos de recrutamento, o interno, que ocorre dentro da própria empresa para o preenchimento das vagas, e o externo, em que há procura de candidatos fora do quadro de colaboradores da empresa. Qual é o tipo mais utilizado pela empresa? Duas empresas responderam que é o interno e apenas uma respondeu que é o externo. Segunda pergunta. Indique quais são os processos que a empresa utiliza em suas contratações? Duas responderam que são dinâmicas, as três responderam que são entrevistas, apenas duas também responderam testes, e uma só respondeu a integração. Terceira pergunta. Qual é a média em porcentagem de contratação de recém-formados na área técnica administrativa da empresa? De 10% a 20%, de 30% a 40% ou de 50% a 90%? As três empresas responderam que a média em porcentagem é de 30% a 40%. Pergunta 4. Na realidade atual, qual a maior dificuldade que a empresa encontra para contratar jovens recém-formados na área administrativa? O pouco interesse por parte de os jovens, a dificuldade em localizar os jovens ou a falta de experiência dos jovens? As três responderam que a maior dificuldade é o pouco interesse por parte dos jovens. Quinta pergunta. Com toda a contrariedade que o formando encontra para adentrar no mercado de trabalho, qual dessas competências é considerada a mais importante que esses jovens profissionais devem se destacar? A comunicação, a criatividade, a organização ou a proatividade? Duas empresas responderam que é a proatividade e apenas uma respondeu que é a criatividade. Questão 6. A sua empresa possui um profissional de recursos humanos? Duas empresas responderam que não e apenas uma respondeu que sim, possui um profissional de recursos humanos. Questão 7. A gestão de pessoas atua de maneira ruim, boa, ótima ou excelente? Duas responderam que é de forma ótima e apenas uma respondeu que é de forma excelente. Última pergunta. Tendo em vista a competitividade do mercado, a contratação de um jovem recém-formado na área administrativa deve apresentar quais características? Nós pedimos que elas selecionassem apenas 3. E dentre essas características, nenhuma selecionou que um jovem precisa conseguir lidar com números. Uma respondeu que o jovem precisa ter uma boa comunicação verbal. As 3 responderam que esses jovens precisam ter conhecimento em programas como Word, Excel e PowerPoint. Apenas uma respondeu que o jovem precisa ser responsável. uma também respondeu que ele precisa saber administrar o tempo e respondeu também que ele precisa ser eficiente. Nenhuma selecionou a opção ser paciente e apenas uma respondeu que o jovem precisa ser uma pessoa confiável. Então, esses foram os nossos resultados. Foram os resultados que nós obtemos através da pesquisa de campo. Bom, dessa forma nós concluímos a nossa apresentação reconhecendo a importância do processo de recrutamento e seleção para a área da administração e, pois, através dela que nós conseguiremos obter bons recursos humanos, bons colaboradores para o bom funcionamento da empresa, da organização. E, além disso, reconhecer o quão é importante se preparar, se qualificar para se conseguir se manter no mercado de trabalho. Visto que, hoje, atualmente, o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e, quanto mais conhecimento, experiência e preparo você tiver, melhor e, mais rápido, você conseguirá entrar nesse mundo do trabalho. E, assim, nós agradecemos pela atenção e gostaríamos muito que todos tenham aprendido um pouquinho sobre essa área que é maravilhosa. Obrigada. Obrigada.